Está o quê? Está a gravar? Está a gravar. Agora já está? Agora já está. Mas está a picar? Está, está. Está a queimar uma beca? Está bastante até. Então vai chamar uma inusidade a isso, cara? Como é que eu faço isso? Foda-se, tá o que essa, meu? Oi? Deixa eu ir a ver onde é que está o botão do isso. Tu também estás a descobrir! Estamos neste momento num ponto de rosta da gama, a ir para Berger, um espetáculo no PCP no Pacto de Julio, quando vou atuar com o código de zaga, Miguel se destaca e Fernão de Rocha. Só que está um trânsito ridículo na ponta. Consegues mostrar o trânsito que está na ponta? O que é que lhe está a ligar? Não sabemos. É o meu irmão. O que é que o teu irmão quer? Até ele estive falando que eu fui cá no vídeo também. Estou, meu puto. Estou. O que é que é? O que é que a ponta está parada? Houve um caminhão que despejou a terra na ponta em cima da milsa. Não, mas nós estamos na baixa da gama e a baixa da gama está parada. Não vais por toda a gente aí por aí. Um bocado de terra na 25 de Abril, caralho. Vão lá a um gajo com uma vassoura, caralho. Manda para o rio. Estava lá a bordozares, mano. Bordozares? Um caminhão tipo guinul e deixo que um tomo de terra na 25 de Abril. Mas na ponte... Mas quanta areia tem de ser ao ponto que não podes mandar para a verna? Não, é que a ponte 25 de Abril ainda por cima tem grade. É só chegares para o lado e ela cai toda para a água. É só bufar-lhe. É só FU! Aquela merda vai sair a voar. Aliás, com jeitinho o gajo despejou a terra na faixa da esquerda. E não fica lá nada. Sim, cai tudo para cima dos comboios. Exato. Estamos a filmar, meu caro. Já estamos. Estamos agora a chegar a ver... Aliás, nós já estamos em Berja. Já passámos em Berja. Já estamos em Berja. Passámos aplacados em Berja. Ainda faltam 17 km para o Parque de Júlia. Isto está a ser a viagem mais emocionante da minha vida. Até porque já estou farto um vácuo máximos porque este estúpido tem os felizes de disparar para o céu. Agora é esperar para chegar ao Parque de Júlia, soundchecks, estar com a Malta, jantar e atuar. E depois aguentar esta viagem toda de regresso para Lisboa. E é isso. Talvez já não vou ser eu conduzido. Estás a filmar a estrada, hein? Consegues ver bem? Consegue ser muito bem. Isto é muito bonito, pá. Porquê que não há uma autostrada até a Berja? Berja merecia uma autostrada. Pessoal de Berja, estou com vocês. Vocês metem uma autostrada aqui porque eu vi cá mais vezes. E no meio disto tudo, já saímos de Beringelo. Beringelo são 10 casas. Está percebendo disso? Ou seja, a possibilidade de eu ter alguém a vir a estudar que é de Beringelo, afinal é muito baixo. Mas eu acho que em Beringelo nem sequer há neto. Deve ver. Deve ver. Estou a brincar. A Beringelo é incrível. Sempre por lá agora e não sei cá o Copas Bar. Em Beringelo. E é isto. Uma das casas, uma delas é um bar. Sim. Sim. Com o aspecto de casa de meninas. Mas já viste que eu agora já não dei palavras para eles. Já dei casa de meninas ao invés de casa de putas. Isto é assim. Eu agora tenho um conteúdo muito familiar. É a minha vida. Isto é a minha vida. A Beringelo é a minha vida. É a minha vida. É a minha vida. A Beringelo é a minha vida. Estou a brincar de uma coisa. Isto é aquele pacifício. Porque já estamos dentro do pacifício. Já cheguei. Então, o meu irmão tem que ir mesmo para o motor aqui ao fundo para ver se a nova já está a fazer a depressão do cheque, a fazer a cena de planos. Eu só consegui chegar agora, porque não há um motor que estava a bater. Também nós podemos ir a casa. Vamos lá, vamos lá. É ele que vem. Olha, e o índio está para mim. O que tem que acabar? Ok, vamos deixar boa sorte para quem não tem piada nenhuma. Não, mas ele vai desfraçar. Estão a piças? Olha, porque já há muita sorte. Sim. Este gajo não gosta de ti e está a dizer isto. Ele não gosta de ti. Está aqui com merdas a dizer. Reventa com isso tudo. Ah, de foder. Olha o Joel. Nossa, estás bonita. A minha saga de secreto não sabe se estás. Este gajo já tem a credencial para ir para o norte. Eu reparei que ele atendeu a dizer como é piças. Pois. Isto é o passaporte já. Já estou. Já tenho a segunda nacionalidade lá do norte agora. Mas olha, estava a te ligar só para desejar boa sorte aí em cima. Então pronto. Não desejas nada. Olha. E eu não é preciso boa sorte? Estou boa sorte. Joel. Não. Eu já estou a entrar naquela idade que é preciso desejar boa sorte aí em baixo. Vai em cima. Boa sorte aí em baixo. Boa sorte. Boa sorte. E eu só disse que isto vai levar aí uns BIP 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 BIP. Não vai nada, não achas? No meu canal esta minha repassa toda. Então vá, parte aí a casa, maninho. Tchau, mano. Partem-se tudo Joel. Não, obrigado. Igual mesmo. Ah, mal. Agora vou falar aqui para este senhor que aqui estava. Sim. Porque ao Ruben quando disseste chega-te aqui que é para gravar aqui uma coisa para o Joel. E estavas com o telemóvel virado para ti assim. E ele porque é que ele me chamou que está a gravar só eu? Pois. Tínhamos que ir assim. Opa. E agora ponha para aí uns PIS porque eu fartei-me de desmerda. Não, não, não. Vistei a deixar. Acho que vai correr bem hoje? Vai correr bem? Hoje vai ser top. Do caralho. Top. Vai ser fixe. Bem, já estamos aqui no Pax Júlia. O pessoal está agora a preparar tudo para o espetáculo. As portas ainda não abrigam mas esta é a sala de hoje. É fixe. Mas esse range principalmente. Embora eu já tenha atuado no PIS e Pé antes, esta é a primeira vez que estou a atuar em Beja e tenho o Pax Júlia totalmente esgotado. É fixe. Agora digo, ah é para ti. Não. Mas eu estou cá. Não é? É uma sala, cara. E consigo arranjar uma articulação verbal em que consiga fazer isso sem ter isto de perder a noção, não é? De ser um texto. Eu resolvi contar com a Ana Dópez. Eu morrei tudo. É rei tudo florido. Já não faz a cena. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Acaba. 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 Enquanto num texto tu vais te desenvolvendo. Mas com todas as coisas que eu acho tenho gostado com a Ana Dópez. Tem muito mais. Eu não sei se tu me pareces focado no. Um no ar. Certifica-te, por favor. Já começou o PIS e Pé. Agora a malta a fazer o PIS. Estabiliza dois. Estás a ter o mesmo. Um. 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 Todo cagado. Mas o que é que nós temos? Olha aqui. Rei dos leitões. O que é que é? Não sei. Porque ainda ninguém me deu. 잠깐. Agora está mais maco mas não me vai dar oitões. Não. Caralho, vou mamar isto e merda. O que eu disse que ele estava passando? Tinha ele me traído. Aliás, ele me perguntava a ter isto. E ele disse, o senhor não vai cair bem. Mas, porém... Estava comigo que nem sempre sempre tem ele, e ele disse, é que chegava lá para ficar. Para virar na parede. Pensei-se, como eu falava, o senhor, que eu quero fazer uma grande sala de palmas. Para uma pessoa que já esteve aqui, e sem ser bem, que é uma boa mãe, e que o chegou ao seu... por mim, deve ter este programa de hoje em dia, porque tem que lidar com a sala de palmas, e o senhor, e o senhor, e o senhor, Rua. Homem! Muito bom beijar! O homem. O homem. Eu continuo a preferir beijar um homem. Ficas com tudo na mesma. A lenda. A lenda. Eu sou um deus desta merda. O palco. Os gajos me chamarem, eu vou, o vanto do pé vai dar alto, bate com força no palco, entro forte. A promessa. Eu sou um gênio. O simpático. O simpático. Hum. É uma ganda merda. Não percam. Dia 15 de Janeiro no Cinema São Jorge. O simpático. Derruba no branco. Compre já nos locais habituais. Seis minutos. Muito pouco riso. Rua. Rua. Muita lenda. Sendo com o quadro palco. Périto de todos. Rua. 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 Não é fixe? Pronto. Frank. Boa. Não sei. Não funciona. O teu texto não dá. Em casa. Só depois em casa que eu analiso. Aqui não dá. Não dá. Mas as reações do público foram fixe. Houve uma outra piada que senti um gargalhar mais brando. Mas no geral foi positivo. Isto pelo gargalhómetro. Sim. Rio de Janeiro é uma cidade muito maior que a Curitiba. Não tem encontro público. Tem bares que recebem comédia. Isso é uma coisa muito estranha. A gritante da sim. Porrada em casa muito cala o seu periódico. Eu vou ter mais era zero culminante. A 1960. Neste developeselijk. Com a média vermelha no barco não. M Música! 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 Vamos lá! Eu estou lá! Eu estou lá! Eu estou lá, eu estou lá assim para baixo e vejo. Um outro lá para lá ele até para cima. E que chame? Posso? Sabe que o gosto era num Fausto? Diário, por causa de um poema de boete, que tinha convencido a minha namorada a chamar o nosso filho Fausto e tratar de acabar. Deixa-me o filho. É, é o Tiago. Bom nome. Bom nome, bom nome, bom nome. Vai-te fuder. Eu chamo-se Tiago, por isso é que não, isto não tem pendentes. Olha, desde banhada na caneta. Olha, não é amigo. Não é engrava. Não é engrava, não é engrava. Não é engrava. Dá fotos, dá autógrafos, ganha uma caneta, compre o teatro. Está aqui, canta, dá a divertir-se, coragem. É banhada já. Então se o senhor disser, anota aí no cabelo de Resmuda. Vito, em português, pode-se dizer a punta da sepenta. Então o Vitor Sarro, sabe o que diz? A punta da sepenta é o bico da mama de uma mulher gorda, sepenta. Olha, o garalho do público, man. Churava, man. Churava. E cada merda que eu dizia, eles foda-se. Claro, mas a punta do Sarro é que tu vês o Sarro e tu ficas polido. Mesmo o gajo para montar a contar piadas. Isto gajo está boeda contente. É para que estava a conduzir alguma coisa boa. O gajo nem é... Já está. Pronto. E acabou o espetáculo. E então, que horas é que são? Deixa-me ver. Meia-noite e quarenta e oito. Nós vamos sair agora de Beja. Acabou o espetáculo do Parque de Julho. E ainda estivemos à conversa um bocado com o Rod, com o Miguel e com o Fernando. E agora, qual é que é a cena da viagem? Reparam-me. Porque nós ficamos com muita cedo durante a viagem. E então o que é que nós temos? Água às baldas. Pode-me dizer assim... Mas não é só da água que digo. O que é que eu consegui trazer também? As chantes de leitão, cara. Toma. Vem aqui. Sim senhora, que às vezes é giro. Mas, quando te dão cinco chantes de leitão e mais garrafas de água que mó carazes... Agora, das duas uma, ou a gente para a meio ou tu ficas com o carro a chegar ao leitão. Vamos comer na viagem? Vamos. Então é isto. Pronto. E agora vamos embora. Este é o final do vídeo. Vejam o pisse em pé quando sair. Vejam o resto do pisse em pé que já saiu. E é isto. Subscrever-me com o canal. Eu faço essas merdas. Queres aparecer agora? Posso aparecer. Meto lá em ti. Meto. E é isto. É isto. É isto. Sou eu. Tiago Horta. Prazer. E Roman Branco. Sou eu. Já sabem, se me escrevam aí o canal. Até a próxima. Má logo. Má logo. Má logo.